Alô, alô galera, vamos ver se agora vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Veja se você me escuta bem, se você me vê bem. Deu uma bugadinha aqui o nosso Instagram, não tava conseguindo ver a Débora. E daí quando ela aparece aguardando pra mim, ela cai. Isso já aconteceu algumas vezes aqui, mas vamos que vamos. Bom, primeiro de tudo, reforçando, a gente tá aqui no movimento de Mulheres que Inspiram. Então, esse movimento é desenvolvido pelo Instituto Êxito, que eu sou sócia fundadora. Então a gente montou a Câmara de Empreendedorismo Feminino, que é o movimento Êxito Ladies, né? Carinhosamente apelidado, porque só tinha eu de mulher como sócia fundadora. E daí esse movimento de lives, né? A gente tava fazendo várias lives do empreendedorismo de sobrevivência, tinha muito homem. Aí a Mirella e a Lívia, que trabalham também no Instituto, tiveram essa grande ideia de a gente fazer essas lives aí com mulheres que inspiram. Pra gente conhecer a história de outras mulheres, pra que vocês possam conhecer a história de outras mulheres que estão fazendo acontecer. E tem sido muito bacana, tanto que estamos na segunda temporada. E a gente começou, abriu essa segunda temporada, ontem com a Carol Célico. E agora a Débora, vamos ver se a gente consegue ver a Débora. — Ah, agora vai! — Ah, que maravilha! — Agora consigo. O problema de quando você não aparece é que daí ele cai no meio, assim, dá um tempinho e ele cai. Já aconteceu algumas vezes comigo. — Eu vi. Eu vi na hora. É como se ele tivesse finalizado pra mim, né? Acho que por não estar conectado aí. — É, não sei. — Mas deu certo. — Deu. Agora sim. Então, obrigada, né, por você topar fazer esse papo, de dedicar um tempinho aí pra gente conseguir fazer esse movimento do Mulheres que Inspiram. Vamos começar já com você contando um pouco das suas histórias, né? Pra galera conhecer um pouco mais sobre a Débora. — Bom, primeiramente quero te agradecer pelo convite, né? É um prazer quando a gente entende que não só nós mulheres, mas todos nós, enquanto seres humanos, a gente tá aqui pra justamente poder contribuir, crescer, contribuir. E é muito legal quando a gente tem essa oportunidade de conexão. Então, prazer. Pra quem não me conhece, eu me chamo Débora Lira. Tenho 30 anos. Comecei minha jornada aí trabalhando e crescendo na vida na área da moda, né? Comecei minha carreira como modelo aos 8 anos. E aos 20 anos, no ano de 2010, eu fui consagrada Miss Brasil. Então, eu sou Miss Brasil 2010. Não existe ex-miss, então não digam que eu sou ex-miss, porque não existe. Uma vez Miss pra sempre Miss. E eu sempre fui uma pessoa com muita sede de vida. Então, por mais que eu já tivesse conquistado um título tão grande como o título de Miss Brasil, participei do Miss Universo, que foi uma experiência surreal. Eu nunca me contentei em ficar na zona de conforto, sabe? Aquela coisinha de, ah, não, beleza, minha vida tá boa, tá tranquila, não quero mais nada. Não, eu acredito que sim. Na vida, a gente tem que ser grato por tudo, mas a gente nunca tem que estar satisfeito, porque uma hora que a gente se satisfaz, a gente para. Então, eu sempre estive em busca de algo que realmente pudesse transceder, pudesse ser ainda maior de tudo que eu já estivesse vivendo. Passei por inúmeras situações após o Miss Brasil, de quedas, de acidente, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas coisas que me fizeram realmente entender um pouco mais de quem é a Débora. E há 4, 5 anos atrás, eu comecei a empreender. Então, eu descobri dentro de mim essa V empreendedora, já tive meu próprio salão já no Espírito Santo, né? Eu sou lá do Espírito Santo, apesar de morar em Goiânia. E eu sempre fui muito apaixonada por essa parte de liderança, sempre fui muito comunicativa. E eu acredito que a gente tá justamente no dia a dia, né? Pra gente poder se conhecer, essa parte do autoconhecimento. Então, eu já tinha trabalhado nessa área da moda durante muitos anos, mas eu fui me encontrar de fato e entender qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão neste planeta Terra, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a palestrar. Então, há 3 anos eu faço a expansão de uma multinacional americana, uma empresa que tá em 147 países. E, junto com isso, eu faço o posicionamento dessa empresa no mercado consumidor. Então, eu recruto pessoas pra poderem empreender comigo, eu ajudo nessa parte da liderança, nessa parte da venda, justamente posicionando essa marca, né? Então, é muito bacana, porque eu me encontrei muito nessa parte. E, paralelo a isso, eu dou palestras e mentoria sobre gestão de tempo e produtividade, que é algo que, realmente, eu sou completamente apaixonada. Já dá pra ver ali, né? Que a pessoa trabalha com muitas metas. Então, tanto que o meu escritório inteiro, ó. Temos ali uma agenda anual. Então, é algo que, realmente, eu sou muito apaixonada. Essa parte de poder ensinar, de poder, realmente, mostrar pras pessoas que é possível, independente do seu ramo de atuação, você ter uma vida completamente organizada e produtiva. Que top, que top, que avião, né? Tão rápido aí uma mudança também, né? E um crescimento. Olha só que interessante, pessoal. A gente fala nessas lives do Mulheres que Inspiram sobre empreendedorismo. E tem alguns pontos bem importantes nessa fala. O primeiro deles, que empreendedorismo não é só montar uma empresa, né? Todo mundo acha assim, não, mas eu não tenho nada de empreendedora. Inclusive, Débora, foi muito interessante. Porque quando eu assumi o Êxito Ladies, né? Quando a gente fez esse braço feminino no Instituto Êxito, eu convidei várias amigas minhas pra fazerem parte e tudo mais. E mulheres, assim, que eu admiro pra caramba. E algumas responderam pra mim, não, Carol, mas eu não tenho nada de empreendedora. Eu falei, como assim, né? Às vezes, as pessoas não se enxergam em empreendedoras. Eu acho que a primeira coisa bem importante é a consciência, né? Do que que eu gosto, o que que eu sou, o que que eu posso contribuir. E daí, é claro, que você acaba evoluindo bastante em relação a isso, né? E daí, claro, você se permite essa evolução, que é o mais importante, né? Você se permitir essa evolução. Por exemplo, né? Principalmente pela tua história aí, que foi Miss Brasil e tudo mais. Então, como você mesmo falou uma vez, Miss sempre Miss. E que você carrega isso. As pessoas só te vinculam ao mundo da moda. As pessoas te vinculam a isso. E até é desafiador sair disso. Até queria que você compartilhasse um pouco pra gente sobre isso. Porque como que sai dessa? Porque também é muito cômodo, né? Você tá numa área onde você já domina, onde as pessoas te admiram, onde você já teve sucesso. E você fala assim, não, mas agora eu quero ir pra outra área. E existe também um julgamento, principalmente por a mulher, a gente sabe muito bem isso. E quanto mais bonita, gente, pior, porque é muito mais julgamento ainda do tipo, não, você já é bonita, você não precisa ser inteligente, né? Tipo assim, você não precisa ter uma empresa, você não precisa empreender muito. As pessoas te vinculam muito quando você tem uma beleza ou quando você já trabalhou com beleza, né? Então, como que foi esse desafio? Teve esse desafio? Teve pessoas, né? Tipo, te julgando em relação a isso? Até hoje tem. Até porque, além de tudo isso que eu te expliquei, eu ainda sou casada com o cantor sertanejo. Então, assim, meu marido, ele é super famoso na área. E daí tem esse a mais, né? Tipo, a mulher é Miss Brasil, tipo, é bonita, se cuida, óbvio, é casada com o cantor sertanejo. O que essa menina está fazendo trabalhando? Então, hoje em dia já diminuiu bastante, até porque nas redes sociais eu sempre prezo muito mais por esse lado Débora é empreendedora do que esse lado apenas estética e Miss. E hoje em dia diminuiu muito, mas vira e mexe, eu ainda recebo algumas mensagens das pessoas falando, meu Deus, para de trabalhar, vai ficar quieta, vai viver só de moda, vai continuar sendo só influenciadora de ficar postando roupa ou produto. E nada contra, cada um faz o que bem quer da vida. Mas foi exatamente o que eu disse, o que me ferve muito é realmente essa parte, sabe, do que eu tenho de poder empreender, de poder trabalhar. E eu sou muito workaholic, eu amo muito trabalhar. Tanto que eu tenho alguns combinados com o meu marido que ele combina comigo de falar, olha, x horas você para de trabalhar, tipo, domingo não tá. Porque se eu não sei. Se não vai direto. É isso. Realmente eu vou. Eu vou. E de uma forma muito leve, sabe. O trabalho que eu faço, você me entende muito bem, né? Porque quando a gente trabalha com algo que a gente ama, a gente faz isso de uma forma muito leve. Óbvio que tem essa parte da cobrança. Basicamente você se diverte. Exato. A gente tem até uma frase dentro da empresa que a gente fala. Eu não sei se eu trabalho enquanto me divirto ou se divirto enquanto trabalho. Porque realmente é muito isso, sabe. A pasta ser de uma forma muito leve. E quando eu digo leve, não quer dizer que não tenha cobranças. Eu não tenho chefe. Então se eu não me cobrar, óbvio que de uma forma que seja saudável para mim, seja saudável para o meu relacionamento, eu não vou conseguir alcançar os resultados que eu quero. Então essa migração que eu venho passando ainda, né, porque muitas pessoas chegam nas minhas redes sociais ou me conhecem por conta do título de Miss Brasil ou por ser esposa do Gabriel Gava, que é meu marido. E muitas pessoas às vezes ficam surpresas. Falam, gente, nossa, como pode? Você trabalha e você ganha seu próprio dinheiro. Não é meio esquisito escutar isso? Muito. Eu acho muito esquisito. O mais esquisito, sabe o que é, Carol? Quando as pessoas viram para mim e falam, meu Deus, como você é inteligente. Tem que ser tipo algo natal, sabe, na sociedade. Isso deveria ser normal, né? Dá, porque tinha que ser uma coisa normal. Não devia ser, tipo, nem elogio falar que a pessoa é inteligente, sabe? Tinha que ser algo normal. Só que ainda é uma coisa, assim, que meio que assusta as pessoas, sabe? A gente fala, nossa, olha, menina, isso, isso, aquilo. Então, assim, é uma coisa que eu já me acostumei, que hoje em dia eu levo até de uma forma um tanto divertida, mas que eu ainda fico chocada do tanto que as mulheres têm esse pensamento. As mulheres, assim, a sociedade em geral ainda tem esse pensamento de que, ah, uma mulher bonita é apenas uma mulher bonita. Eu vejo que o mundo vem mudando muito, né? E justamente essa parte de poder, sim, ser bonita, de se cuidar, de ter um título máximo, de ser casada, ainda mais ser independente, ser dona da sua própria história, ser dona do seu próprio dinheiro, isso é muito bom. E isso me encanta cada vez mais. Não, e esse é um ponto bem interessante, pessoal. Isso é uma das coisas que mais aconteceu ao longo da minha jornada, né? Porque eu também, eu ia fazer moda, tá? E daí eu fui fazer a administração de empresas para mim, porque eu tinha uma empresa de moda na minha palência. Então, assim, nunca tinha imaginado bolsa de valores até que eu conheci, e fiquei apaixonada. E eu entrei de cabeça nesse universo. Isso aqui é um universo muito masculino, né? Então, e assim, imagina, com 18 anos, eu parecia uma bonequinha, até meu terninho era rosa. Então, assim, pensava que a galera olhava a minha cara, tipo assim, não é possível que essa menina vai me falar sobre bolsa, né? Eu até brinco nas redes sociais, né? Às vezes, até foi a ideia do Lucas, que trabalha comigo, o videomaker, ele falou assim, vamos gravar você andando, tal, e daí, assim, perguntando, né? Tipo, se você visse essa mulher na rua, você ia saber o que ela faz, né? Porque é algo que totalmente destoa da imagem que as pessoas têm sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro as pessoas acham que tem que ser um economista chato falando economês. Então, essa é uma das coisas bem importantes. Depois que você abre a boca, né? Você permite que as pessoas te conheçam e que elas entendam que você é inteligente, que além de bonita, você sabe o que você está fazendo, que você é uma empresária e tudo mais. e esse é um ponto importante. Até elas começam a trabalhar, começam a ganhar dinheiro, não sei o que, começam a... Não precisa, você pode continuar sendo meiga, delicada, se vestir e tudo mais. no mercado para ser mas pelo contrário, você pode se divertir inclusive com essa essa questão da decadência. ... um pouco para mim, Débora. Alô, alô, alô? Agora está bom. É o seu que está travando? Eu não sei, Dides. Eu vou só travar aqui. Mas eu vou escutar essa parte do contexto e é muito interessante porque é exatamente o que você disse. Eu não sou tomativa nessa parte da Bolsa de Valores, mas eu atuo, eu não faço trade, eu faço swing. Então, assim, eu entendo, eu faço curso de finanças, é uma área que me interessa muito, apesar de não ser o meu nicho que eu quero divulgar nas redes sociais. Até porque a gente tem que ter um assunto específico para poder abordar nas redes sociais. E eu estou apaixonada por essa área e é muito interessante quando você senta para conversar, com certeza você deve passar por isso. E às vezes você senta ali para conversar e você começa a falar e as pessoas já começam a te olhar, tipo, meu Deus, quem é essa pessoa que é alienígena, o que ela está falando? E eu falo, eu falo, gente, é uma coisa que hoje em dia é tão natural na minha vida e na vida do meu marido, essa parte de finanças, que graças a Deus por a gente ter tido essa mudança de mentalidade alguns anos atrás, a gente está tendo a oportunidade de em meio à pandemia, a gente está vivendo a nossa melhor fase financeira. Então, é algo que com certeza isso mudou alguns anos atrás e que está possibilitando a gente viver a nossa melhor fase financeira por conta de todos os aprendizados que a gente teve e principalmente por conta da Bolsa. Então, a gente sabe muito bem, logo no início da pandemia estava tendo aquele circuit break tudo doido e a galera que soube fazer boas escolhas agora está conseguindo colher os frutos. E compra barato, né, Débora? Porque no final do dia, se você já estava antenada na Bolsa, você provavelmente surfou a onda dos preços baixos, compra uma carteira barata, uma Gol e tudo mais. E a maioria das empresas, a maioria das pessoas não compraram essas empresas barato, elas compram quando a Bolsa bate recorde, que é o maior erro que o brasileiro pode fazer. E o que dá 100% no meio de uma pandemia, né, então se você pegar as próprias ações da Petro, Tantobras é uma empresa que não tem como o país deixar ela quebrar, então a gente sabe que ela vai continuar ali. Então, comprar ela é uma segurança, é uma ação que custava 30 reais mas se você comprar 10 reais e 85, que foi o que eu tomo bateu, você comprar uma via varejo barato, você comprar uma Gol, você comprar... Ou seja, gente, olha a oportunidade que a gente teve no meio de uma pandemia e que infelizmente poucos brasileiros surfaram. Aí você fala, ah, mas é porque isso não é pra mim, eu não sou economista. Vamos lá, você está conversando com... Vocês estão assistindo uma live de uma pessoa que quer fazer moda e a outra que é Miss Brasil. O que é a coisa mais distante do que o mercado financeiro. Porque, ou seja, ela não fez economia e por isso ela sabe tudo sobre bolsa. Ela é Miss Brasil, ou seja, ela estava num universo onde as pessoas imaginam que é totalmente distante, mas no final não é, porque é um trabalho como qualquer outro. Um trabalho dá dinheiro, então ela estava no mundo da moda, dava dinheiro, beleza, bolsa dá dinheiro, então tudo que você faz dá dinheiro, você tem que colocar o dinheiro pra trabalhar, você tem que colocar o dinheiro pra investir. Então não importa se você é médico, dentista, dono de casa, estudante, nada disso. Esse é um dos primeiros pontos, né? E você se permitir, porque quando você fala assim, não, eu sou linda, você modelo pro resto da minha vida e tudo mais e você não se permite, por exemplo, ser uma empresária ou não ter uma empresa, você não está usando todo o seu potencial. Eu até brinco, né, com os meus seguidores aqui, que todo mundo é uma Ferrari andando a 40 por hora. Porque está com o freio de mão puxado, porque a gente não usa o nosso potencial, né? Então de você usar, de você se desafiar, beleza, já conquistei o título, agora é meu, não dá pra ser Smith. Então qual é o próximo passo? Agora eu quero montar uma empresa, agora eu quero dar palestra. Até a parte da palestra eu tenho curiosidade aí. Como que foi as suas primeiras palestras? Porque tudo bem, né, já não tinha vergonha ali, porque se foi no Brasil, já tem que ter um desapego a vergonha, né? Mas falar é diferente, né? De você se colocar no palco e tudo mais. E eu nunca dei palestra, já dei assim, workshop, alguma coisa voltada pra Miss, mas não foi algo tão grandioso quanto as palestras. E, na verdade, eu comecei muito nessa área, dessa parte do desenvolvimento pessoal e principalmente na parte da palestra por conta do meu pai. O meu pai, ele sempre falou, ele falou, minha filha, você é uma pessoa tão comunicativa. Desde criança, você sempre foi uma pessoa, sabe, falante, comunicativa, você gosta, você nasceu pra palestrar. Eu falo, pai, você tá doido? Nunca que eu vou subir no palco e vou palestrar. Meu Deus, imagina, tem que falar de um assunto tipo específico. Porque olha que interessante, Ká, a sociedade, de certa forma, muitas vezes, ela acaba nos moldando. Por que que eu cresci minha vida inteira escutando, ah, você é linda? E era a única coisa que eu escutava. Beleza, 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 beleza. E era só isso. E eu, eu me sabotava, porque eu achava que realmente eu era só isso. Então, assim, eu escutava de várias pessoas conhecidas que eu não era inteligente, que eu não era sábia, que eu ia viver a vida inteira, que eu tinha que casar com um homem rico. Então, assim, era o que eu cresci escutando. E, de certa forma, eu acreditava que aquilo era uma verdade absoluta. Então, quando meu pai falava, minha filha, você vai subir no palco, você vai palestrar, eu falava, pai, nunca que eu vou ter essa capacidade, eu não sou tão inteligente a esse ponto, sabe? Nunca, nunca que vai dar certo. E as minhas primeiras palestras, eu já tive um feedback muito positivo. Porque as pessoas falavam, Débora, a forma que você fala, sabe? O que você expressa, a forma de você expressar, isso é muito bacana. O que eu fui aprimorar era o assunto, né? O nicho, porque, como eu disse, se a gente quiser sair atirando pra tudo quanto é lado, tipo, você não vai ter uma certa identidade, as pessoas não vão te enxergar como expert naquele assunto, né? Então, eu tive que focar em algo, tive que encontrar um nicho, algo que realmente eu quisesse compartilhar nas minhas palestras e nos meus ensinamentos. Então, tinha algo que era muito natural meu, que era essa parte da organização. E foi muito engraçado, porque quando um casal de amigos meus falaram, falaram, Débora, por que você não fala sobre isso? Por que você não fala sobre ser uma pessoa organizada, uma pessoa produtiva? Aí, eu me lembro que eu olhei pra esse casal e falei, gente, por que eu vou falar de algo que todo mundo já faz? Todo mundo é organizado, todo mundo é produtivo, todo mundo tem clareza das metas. Eu adoraria que o mundo fosse exatamente assim, mas não é verdade. Eles começaram a rir, eles falaram, Débora, óbvio que não. E isso que é interessante, porque a gente vê que todos nós, todas as pessoas que estão aqui assistindo, a gente nasce com talentos, a gente nasce com donos. A questão é a gente achar e aprimorar. Então, isso era algo muito natural pra mim, muito natural, sabe? Estruturar a meta, fazer planejamento da semana, organizar o meu dia, ser uma pessoa pontual, isso era natural de mim. Então, eu achava que era natural pra todo mundo também e não era. Então, eles falaram, Débora, não é. A maioria das pessoas não tem noção do que querem, não sabe pra onde vão. Então, tipo, elas estão simplesmente existindo e não estão vivendo. Meio que estão achando que a vida, ela é uma corrida dos ratos onde trabalha, trabalha, trabalha só pra pagar conta. Então, eu comecei a me especializar muito nessa área. É uma área que realmente, assim, me vibra muito, sabe? Poder ajudar as pessoas a terem clareza do seu tempo. Então, eu comecei a focar muito nessa parte. Mas o ideal das palestras... E é o mais desafiador, né? Porque a gente passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro. E aí, se você não cuida do seu tempo, você não tá cuidando do dinheiro. E se você não cuida do dinheiro, também você não tá cuidando da sua vida. Então, ou seja, a gente é uma coisa ligada à outra, né? Eu bato isso muito na tecla. E a gente também foi moldado, né? A trabalhar sem muito esse planejamento, que é um grande erro, porque você acaba gastando, desperdiçando muitas horas com coisas que não são produtivas. E esse é um ponto bem importante, porque a gente foi ensinado que a gente tinha que trabalhar todos os dias até tarde, às 11 horas da noite, sair cansado, e não sei o que, senão você é um vagabundo, senão você não vai prosperar, e não sei o que, pá, pá, pá. E não olhar pra estratégia. Então, o planejamento, ele nada mais é do que uma estratégia. Então, onde que é a lei do mínimo esforço, gente? É de como que eu uso de uma forma inteligente o meu tempo pra começar a ganhar mais dinheiro, pra ter mais tempo de qualidade com a minha família, com os meus amigos. Até é tão interessante esse assunto, porque os meus próprios traders, né, eu ensino as pessoas a operarem no mercado financeiro e contrato as que mandam bem. Então, as pessoas usam o nosso dinheiro sem nenhum risco pra elas. E daí, como elas operam um volume muito alto, elas começam a ganhar muito dinheiro, muito rápido. Às vezes, em uma hora, elas ganham mil reais, dois mil reais. É o que muitas pessoas ganham isso no mês. E daí, essa pessoa começa a bugar, porque ela começa a falar assim, não, mas não é possível ganhar dinheiro em uma hora de trabalho. Não é possível eu ter feito uma operação e em 15 segundos eu ter feito uma grana. Por quê? Porque tá enraizado no seu inconsciente, a gente foi moldado assim a achar que a gente tem que trabalhar muitas horas pra ter resultado. E quando você faz alguma coisa em 15 minutos, em uma hora, você fica achando assim, não, isso daqui não deve estar certo. Isso não é a realidade das pessoas, né? Então, esse é um ponto importante. Você sabe, Débora, que eu costumava fazer as provas muito rápido. E daí, eu acabava minhas provas em 10, 15 minutos. É tão bizarro que, assim, como isso não é normal, eu ficava uma hora dentro da sala de aula enrolando. Passava cola pra sala inteira e ficava uma hora enrolando pras pessoas não acharem que eu era um ET. Porque, assim, tipo, quando você faz algo muito rápido, você, tipo, quando você ganha dinheiro rápido, ou quando você faz alguma coisa muito rápido, você tem medo do julgamento que as pessoas não têm relação a isso. Por conta do que a sociedade tá falando e moldando e julgando. E é exatamente isso. Por isso que é interessante a gente fazer uma análise e entender toda essa parte do processo, sabe? Quando eu comecei a ter essa migração, sabe? De falar, cara, eu tenho uma inteligência, tipo, impossível que eu não tenha. Eu tenho um dom que vai muito além das passarelas e muito além das fotos. Quando eu comecei a entender muito isso, eu meio que comecei a me tornar surda pro que a sociedade tá falando, sabe? Porque senão, realmente, a gente vai surtar. Se a gente for escutar tudo que estão falando de julgamento, do que eles acham que é certo, baseado nas experiências dele, a gente, tipo, vai continuar na nossa zoninha de conforto, que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo quentinho, e a gente meio que vai se acomodar a ter uma vida medíocre, né? Porque essa parte da mediocridade, às vezes algumas pessoas se assustam. Gente, a mediocridade nada mais é do que você ter que viver a vida no mediano, você viver, tipo, ali na zona de conforto, na média. Então, eu tenho o mesmo pensamento que você, que realmente a gente tá aqui pra poder transbordar, viver a vida de uma forma extremamente abundante, e entender que a gente tem um potencial muito grande da gente, que vai muito além do que a gente imagina que seja. E esse é o ponto, né? E aí vem o conhecimento. O conhecimento, ele tinha emberto. Quanto mais você estuda, mais você tem a chance de usar melhor esse potencial, né? Então, quando você fala, por exemplo, da produtividade, ah, tem, todo mundo faz, não. E aí vem um outro ponto importante também, ah, mas um monte de gente já fala sobre isso. E sempre tem o seu toque. Gente, por exemplo, bolsa, mercado financeiro, é um conteúdo, é commodity. Você pode pegar um livro e estudar. A fórmula do lançamento, do Ericko Rocha, por exemplo, é um livro que ele transformou num curso. Então, ou seja, você, a sua interpretação sobre aquele conteúdo que é o que as pessoas estão querendo. Exato. Então, é a sua forma didática de explicar, é o método que você testou, porque em produtividade tem N formas de fazer uma agenda. Tenho certeza que deve ter pelo menos umas 100 formas produtivas e eficientes diferentes. Mas você criou a sua com base no que você já viu, vivenciou, isso daqui funciona melhor, isso daqui é mais didático. Não adianta pegar e fazer, a pessoa fazer uma planilha super complicada, com um monte de fórmula e tudo mais, e ela não vai conseguir adotar isso no dia a dia dela. Então, ou seja, quais são as atividades mais simples que qualquer pessoa possa colocar em prática. Então, esse é o ponto, né? Você que aí tem um conteúdo, pessoal, lembre-se que o seu jeito de enxergar aquele conteúdo faz uma baita diferença. É isso que no final do dia as pessoas estão buscando. E que a gente lembre de dar muito valor para os professores, né, Débora? Porque a galera acha assim, o conteúdo tá aí, não sei o quê, agora com a internet, com o YouTube, eu consigo tudo. Mas alguém parou para criar uma lógica para você aprender, alguém parou para que você, de fato, pudesse ter um método eficiente e a gente não dá valor para quem nos ensina, né? A gente tem que dar mais valor para os professores, para os mentores, para as pessoas que, de fato, estão te ajudando nessa jornada, né? E pode ser uma pessoa que você segue nas redes sociais e que ela só está te inspirando e você já está saindo da sua zona de conforto, mas seja grato a isso. Isso que vai fazer a diferença, né? A gente tem o péssimo hábito aí de desmerecer o professor, tanto que é tão mal remunerado no Brasil, né? Então, a gente precisa sempre lembrar que a educação que é o que vai te libertar, é a educação que vai te transformar. Se você pegar e passar a sua vida inteira achando que, meu, você se formou no colegial, ou se formou na faculdade, acabou o seu estudo. Nunca, a gente estuda sempre. Exatamente. O estudo, ele é eterno, assim, né? E é justamente as pessoas se identificarem. É uma coisa que eu sempre falo. Eu falo, gente, essa parte, assim, do conteúdo, nunca, a gente nunca tem que ter o pensamento de que, ah, já está, tipo, sobrecarregado. Muita gente falando sobre esse mesmo assunto. Foi o que você falou. E é muito uma questão da identidade, sabe? A partir da metodologia, a partir da forma da abordagem, as pessoas se identificam mais com outros do que com outros. Então, não adianta achar que é uma fórmula correta de, ah, se fulano de tal fala daquilo, todo mundo vai gostar da forma que ele fala. Não, a identificação, ela vai muito diferente da forma que a pessoa ensina e diferente também da forma que a pessoa está escutando. E eu sempre vejo que um mentor, um professor, ele é um facilitador do sucesso. Porque são pessoas que já trilharam já aonde você está indo. Então, óbvio, que existem pessoas que não levam de uma forma tão profissional, óbvio, gente. Mas as pessoas, por isso que a gente tem que ter um crivo, né? A gente realmente entender quem são as pessoas que a gente segue e as pessoas que a gente quer que a gente se inspire nelas. Porque é uma responsabilidade muito grande. E a partir do momento que a pessoa está te passando conteúdo, teoricamente a gente acredita que sendo um bom profissional ele já passou por tudo aquilo. Então, ele está te passando um caminho e que, óbvio, não é simplesmente ficar na teoria, colocar na prática para que você possa também absorver todo o conteúdo e todo o aprendizado. Perfeito, perfeito. Conta pra gente como foi, assim, o seu maior desafio até então, porque você falou que já teve tropeço no meio, acidente, não sei o quê. Quais foram os maiores desafios aí na hora de empreender? Bom, na parte do empreendimento, o primeiro contato, assim, que eu tive racional, né? Porque irracionalmente, assim, conscientemente, a gente tem vários contatos, mas conscientemente falando foi quando eu abri meu salão cinco anos atrás e cinco, não, minto, sete anos atrás. E foi uma experiência muito boa, só que eu comecei, assim, sem entendimento. Ou seja, 23 anos. 23 anos abrindo o salão sem conhecimento nenhum, apenas baseado no que as pessoas falavam que salão dava dinheiro, era o único entendimento que eu tinha de salão, sem entender como que era administrar, sem entender como que era liderar, sabe? Porque existe toda uma questão, assim, de um líder, né? A diferença muito grande entre líder e chefe e que foi uma experiência muito boa. Eu vendi meu salão pra minha irmã três anos depois. Então, assim, não cheguei a falir, não cheguei a dar errado, muito pelo contrário, eu acabei vendendo porque eu estava de mudança pra Goiânia, então eu não ia conseguir administrar. Não tive lucro também, né? Meio que ficava naquela questão de elas por elas, o que recebia pagava de conta, graças a Deus, pelo menos, não saia no prejuízo. E o que eu vejo foi justamente algo que me preparou pro que eu faço atualmente. Porque essa parte de você poder administrar, essa parte de você poder liderar pessoas, é um desafio muito grande. E o que eu faço atualmente é justamente poder ajudar pessoas a empreenderem comigo. E por ser um trabalho autônomo, não é algo que a gente faz onde a pessoa tem uma obrigatoriedade. Então, isso é algo que é um desafio muito grande, porque justamente foi o que você falou dessa questão da crença do que está enraizado, né? Na população brasileira, que é muito essa coisa de, ah, você tem que ter chefe, você tem que ter alguém te mandando, tem que ter alguém te falando o que é isso, o que é aquilo. E ser líder, ser empreendedora, principalmente em um mercado onde as pessoas são autônomas, eu mostro o caminho, mas infelizmente eu não posso obrigá-los. Eu posso mostrar pra eles baseado em tudo que eles já compartilharam comigo, qual que é o caminho pra ser seguido. Só que eu, como eu não sou chefe, eu não tenho o direito de virar e falar, Carol, e aí? Você conseguiu fazer aquilo que eu te falei pra fazer? A pessoa, ela é livre. Então, é meritocracia dentro do meu empreendimento, né? Quanto mais faz, mais ganha. Se não fizer, não ganha nada. Mas graças a Deus a gente conta com grandes mentores, eu trabalho diretamente com o Caio Carneiro, que pra mim é um dos principais empreendedores e empresários do Brasil. Então, a gente conta com uma estrutura muito boa que existe, mas sim, é um desafio muito grande. Mas que eu sou muito grata por tudo que eu já passei lá atrás, porque com certeza foram coisas que me mudaram pra que eu pudesse aperfeiçoar no que eu faço atualmente. Então, hoje em dia, o desafio que eu mais encontro é essa parte da duplicação da liderança. Em resumo, eu acredito que seja justamente isso, sabe? Você poder mostrar pras pessoas o quão possíveis elas são de poderem liderar e de poderem fazer exatamente a mesma coisa que a gente faz enquanto grandes mentores. Esse é um ponto bem interessante, né? Porque perceba que o desafio, ele sempre tá, né? No que a gente vai enfrentar, não dentro do tanto da gente, né? Quando você decide fazer alguma coisa, é lógico que o primeiro passo é decidir, né? Não adianta você aí continuar achando que isso não é pra você ou que você não vai conseguir e você não vai sair do lugar. Mas o desafio é sempre as pessoas que você vai ter contato, né? E por mais que você queira o bem dessas pessoas, por mais que você queira que elas evoluem e tudo mais, elas também precisam querer. E muitas vezes o fato delas não quererem, elas acabam atacando, elas acabam tendo... Eu brinco que, né? Quando eu fui pro online, né? E a gente começou esse trabalho de escalar o tamanho da ato e tudo mais, a gente ensinar outras pessoas, eu ganhei uma coisa que eu nunca imaginei na vida, que são os haters, né? Eu não sabia nem que existia isso, né? Mas porque uma pessoa me odeia, gente, mas porque eu falo ataque... Eu não fiz nada pra elas! Eu não fiz nada, exato, assim, tipo, desde atacar a roupa que eu tô vestindo até o jeito como eu falo e tudo mais. Eu falei, gente, mas eu tô ensinando as pessoas operarem no mercado, tô dando o meu dinheiro pra elas operarem. E tinha gente, inclusive, que escrevia lá que eu tava dando um golpe. Eu falei assim, nossa, eu sou um gênio, tô dando um golpe com o meu dinheiro, assim, genial, né? Então, assim, esse é o grande desafio, porque tá... Só que daí eu comecei a entender, obviamente, que o problema não era comigo e sim com ela mesma, né? A pessoa que tá te atacando, geralmente não, 100% das vezes vai ser porque ela tá com coisas pra se resolver e tudo mais. Então, esse é um ponto. E a gente não consegue, por mais que a gente queira, quantas vezes você não se depara com uma pessoa que você gosta muito e você quer transformar a vida dela e você quer ajudar ela. Isso acontece com os meus alunos também. Infelizmente, a gente não tem todas as ferramentas. A gente tem as ferramentas, mas ela tem que colocar em prática. Se eu te falar aqui, né, de que comer salada e proteína é muito bom, mas você viver de pizza e hambúrguer não vai dar certo. Não vai funcionar, né? Eu posso ter o melhor conteúdo pra você, eu posso compartilhar o meu melhor, mas se você não colocar em prática, isso não vai acontecer. E daí gera uma certa até frustração pro mentor. Não tem isso, Débora? Porque, imagina, você tá ajudando um monte de gente, você tá dando o seu melhor, não sei o quê, e a pessoa não coloca em prática. Não coloca em prática. É uma frase que eu uso muito, que o mundo vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Então, não adianta, né, a gente achar que, ah, nossa, eu tenho o melhor mentorado, eu tenho o melhor líder, Caio Carneiro, ah, beleza. Ele passa, ele passa o bem-abá de tudo que a gente precisa fazer. Se eu não me envolver, se eu não sair do lugar, eu não vou alcançar os mesmos resultados que ele alcançou. Então, esse é um desafio muito grande. No início, eu até me frustrava um pouco mais, sabe? Foi algo que eu precisei trabalhar muito dentro de mim. E foi exatamente o que você falou. A gente tá trazendo isso pro empreendedorismo, mas isso acontece em qualquer ramo da nossa vida. Às vezes, você tem um parente, você tem uma pessoa que você ama, que tá te pedindo ajuda, você mostra o caminho, você ajuda, mas a pessoa não faz o mínimo do mínimo do mínimo que precisa ser feito. Aí você fala, cara, pelo amor de Deus, né? Em sã consciência, como é que a pessoa quer jogar todo o fardo em cima de mim? Eu tô ajudando, mas a pessoa não tá fazendo a parte dela? Então é algo que a gente precisa ter uma inteligência emocional muito grande por trás, né? Porque senão, realmente, a gente surta. Porque não dá pra fazer. Não dá pra abraçar o mundo e fazer tudo por todas as pessoas. E nem seria divertido, né? Porque se eu fizesse a sua parte, tipo, qual é a sua diversão de viver? Exato! Se eu estiver fazendo por você e tal, qual é a graça? Porque a graça da vida é justamente você ir se provando, né? Você ir experimentando coisas novas, você ir se desafiando, você ter mini-metas, né? Então, putz, a primeira meta hoje, ah, beleza, pode ser desde a sua alimentação, da sua corrida, do teu trabalho. E se você conseguir ter uma meta em todas as áreas da sua vida, pelo menos uma por dia, putz, isso vai te manter vivo, isso vai te manter animado, você vai entender que você é importante, que você tá aqui pra ter uma vida mesmo, né? Então, eu acho que a gente vê muito que as pessoas vão entrando numa zona de conforto e isso é preocupante, por quê? Porque é isso que causa ansiedade, depressão, frustração. A gente tá vivendo um momento, principalmente por causa dessa quarentena, onde mais pessoas ficaram, claro, acelerou muito o número de pessoas depressivas, de pessoas ansiosas, estressadas, porque essas pessoas elas não viram, né, mais uma luz, é tipo, porque a maioria das pessoas tinha como meta o trabalho só. Ah, é acordar e trabalhar, acordar e trabalhar, acordar e trabalhar e começaram a se ver sem esse trabalho e começaram a ver que elas não tinham de fato uma vida. E isso acontece porque você não tá cuidando dessas mini metas, você não tá se desafiando e você pode se desafiar todo dia. Pode ser fazer um burpee, pode ser fazer uma caminhada, pode ser fazer uma alimentação mais saudável. Então, esses desafios fazem com que você se mantenha vivo. E é um dos pontos mais importantes, né, falando justamente de produtividade, as pessoas mais produtivas sempre têm agenda lotada, não é verdade? Pois é. E é uma diferença muito grande, né, dessa parte de agenda lotada e produtiva. Era um pensamento que eu tinha muito, sabe, de falar, meu Deus, pra eu ser uma pessoa produtiva eu não tenho que ter, tipo, 30 minutos de respiro durante o dia. E uma coisa que eu comecei a entender que a gente precisa muito estar focado no que a gente quer pra nossa vida e foi o que você falou, mini-metas em todas as áreas. Quando a gente fala em todas as áreas, a gente tá falando do profissional, do pessoal. Galera, lembrando que é uma vida só, tá? A gente fala de áreas, mas algumas pessoas, elas diferenciam a vida. Tipo, ah, como é que tá a sua vida amorosa? Como é que tá a sua vida profissional? É uma vida só. Tipo, veste um personagem. Não dá. Não quer trocar de roupa. Pois é, é uma vida só. Então, a gente tem que fazer o equilíbrio de tudo isso. Então, tipo, a minha área amorosa, a minha área financeira, a minha área profissional, ela tem que estar girando de uma forma muito saudável. Claro que tem momentos que a gente tá puxando um pouco mais pra alguns lados. Então, por exemplo, eu atingi minha maior meta dentro da empresa em julho. Foi algo que eu sentei com meu marido e falei, meu amor, esse mês vai estar um pouco mais puxado. Então, espero que você entenda. A partir do momento que você estiver do meu lado, a gente vai conseguir alcançar a maior meta. isso vai ser muito bom pra mim. E lá em agosto, em setembro, a gente tira alguns dias pra poder viajar, alguma coisa que vai fortalecer muito mais a parte da área emocional, a parte da área do meu marido mesmo. Então, é muito interessante quando a gente realmente foca naquilo que a gente quer dentro de cada área. Não adianta, como eu disse, não adianta a gente querer sair atirando pra tudo quanto é lado, achar que vai ter uma agenda tipo, super lotada e que, meu Deus, chega no final do dia e você fala, caramba, beleza, fiz muita coisa, tô cansado, mas cadê o foco? Cadê o que realmente eu precisava colocar prioridade nas coisas? Então, é uma diferença muito grande em tudo isso. E a gente vê que uma coisa que aconteceu muito durante essa quarentena foi que você disse, as pessoas, elas estavam, o que elas tinham de meta, o que elas tinham de propósito, era basicamente o trabalho, perderam o trabalho, se encontraram em casa e muitas pessoas se encontraram perdidas nesse cenário. A gente fala, cara, o mundo inteiro tá falando em crise, o mundo inteiro tá falando em caos, senhor amado, perdi meu trabalho e agora? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Então, é algo que as pessoas, elas precisaram ter uma conversa um tanto mais interna pra entender o que elas querem, o que elas podem fazer, o que elas podem mudar. E é uma coisa que eu falo muito nessa quarentena, é que, galera, sim, a gente tá passando por um caos mundial, a visão que eu tenho é que todos nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos completamente diferentes. Você sabe muito bem, Carol, não adianta todo mundo achar que, meu Deus, tá todo mundo falindo. Não, tem pessoas que estão prosperando durante essa quarentena. Você é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso, tem pessoas que estão prosperando. E acreditem, isso é possível. E os bilionários ficaram mais ricos. Mais ricos. Exato. Mais ricos ainda. Porque a galera que tinha dinheiro, gente, isso é muito importante, né? Quem tinha dinheiro surfou essa crise. E a oportunidade está justamente na crise. Na crise. Então, o jeito mais rápido de você ganhar dinheiro é você ficar atento às crises. Quando eu entrei na Bolsa, eu tinha 17 anos, e daí eu passei pela crise de 2008. Quando eu passei pela crise de 2008, eu não tinha grana. Meus clientes fizeram muito dinheiro naquele momento. Então, eu fiz os meus clientes ganharem dinheiro. Mas eu tinha certeza na minha cabeça de que a próxima crise eu vou ter dinheiro suficiente pra eu surfar essa crise. E foi o que aconteceu. Então, assim, eu passei o ano todo passado falando que o Warren Buffett tinha 122 bilhões em caixa esperando uma crise. Eu duvido que ele sabia da pandemia. Eu não acho que é isso. É por uma distorção mesmo de preço. Ele é muito grande, então ele precisa se movimentar antes, né? E ele achava que estava distorcido os preços. Ele ficou quase dois ou quase três anos aí com dinheiro em caixa esperando esse movimento. Quando veio a crise agora, eu estava com caixa como pessoa física e a nossa empresa estava e a gente montou uma carteira e a gente surfou esse movimento. E, gente, ganhar 100% em 30 dias no meio de uma quarentena, isso é realmente algo maravilhoso. Então, ou seja, você tem que se preparar pra essas situações. Ah, Carol, então eu tenho que sempre ter dinheiro pra uma crise? Sim, você tem que sempre ter dinheiro pra uma crise. Você estava escutando? Eu acho que você travou. Vamos ver se a Débora volta aqui. Pessoal, vou desativar, vou ativar de novo os comentários aqui pra vocês poderem escrever pra mim. Vocês estão me escutando bem aqui? Porque pra mim a Débora está travada. Alô, alô? Vocês me escutam e me veem, mas não a Débora. né? Ou vocês estão vendo ela também? Porque eu estou vendo ela travada aqui. Débora, pede de novo pra você entrar pra ver se a gente consegue voltar. Tá? só parece eu aqui? É, a Débora sumiu. vamos ver se a gente consegue voltar aqui. Obrigada, pessoal. Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando aqui da live. Vamos ver se a gente consegue fazer esse finalzinho aqui com a Débora. mas eu queria reforçar algumas coisas pra vocês, né? A gente está nesse movimento aqui Mulheres que Inspiram. É muito importante a gente falar sobre empreendedorismo e sobre dinheiro porque rapidamente a gente muda o nosso país, tá? Então, inclusive eu estou fazendo uma série de lives também à noite aí na semana que vem a gente começa a semana grana, money, bufunfa então é um assunto bem importante. Eu estava falando pra vocês em relação a essa oportunidade que a gente teve aí nas mãos que foi a crise agora. Então a chance de você comprar as ações é na Black Friday ou seja, mais barato do que é normal do que elas estavam antes e essas distorções elas acontecem de tempos em tempos então a primeira coisa que todo mundo precisa aprender e ficar muito nítido é faça caixa faça dinheiro ganhe dinheiro pra que você possa surfar essas distorções às vezes a distorção está do seu lado o vizinho que ficou apertado e vai te vender um terreno mais barato do que custa você vai ter a oportunidade de comprar um carro um celular fazer um investimento numa empresa comprar as ações ou seja, tudo no final do dia é comprar barato e vender mais caro então quando você tem caixa o caixa é rei se você tiver dinheiro você vai conseguir surfar essas oportunidades agora se você ficar aí refém do sistema você ficar aí trabalhando achando que não precisa guardar dinheiro não, eu tenho um emprego bom o negócio é viver agora é gastar dinheiro você vai acabar aí sempre na corrida dos ratos você não vai sair do lugar então um ponto bem importante é a gente falar abertamente sobre dinheiro e você entender que você é capaz de você fazer o que você quiser deixa eu ver se eu consigo colocar você de volta Débora porque pra mim travou e você continua aparecendo pra mim aqui não aparece aí você desativar e ativar de novo então entenda que você é capaz de fazer o que você quiser da sua vida não consigo Débora te convidar porque você ainda parece travada na minha tela aqui não sei qual foi o bug aqui do do Insta mas bugou não estou conseguindo colocar a Débora de volta fazer o seguinte eu vou encerrar essa daqui a gente volta só pra Débora poder se despedir de vocês aqui também fazer as palavras finais pessoal mas esse é um ponto bem importante reforçando essa live que ela vai ficar salva no meu GTV aqui a gente está nesse movimento Mulheres que Inspiram quero desde já agradecer a Débora vou encerrar isso daqui a gente volta pra fazer um encerramento aqui mas lembre que você é capaz de fazer o que você quiser eu ia fazer moda caí conheci o mercado financeiro estou há 15 anos nesse mercado a Débora aí é Miss Brasil então estava totalmente no mundo da moda também e hoje uma baita empresária empreendedora e está transformando a vida de outras pessoas então preste atenção será que você está usando o seu potencial será que você entendeu que a sua hora vale mais que você tem que ganhar mais dinheiro por hora de trabalho você tem que entender que o mundo já é digital já é online que você pode ganhar dinheiro com bolsa com marketing digital com tudo isso será que não está na hora de você dar uma pivotada na sua vida e de pensar como que você pode prosperar ainda mais para que você possa de fato evoluir ter uma vida mais tranquila mais saudável construindo riqueza de verdade então acho que são esses aqui insights da nossa live de hoje aqui com a Débora e vou chamar você já já um beijo aqui para vocês que ficam na nossa live do IGTV não esqueçam que todos os dias meio de três eu estou aqui com vocês na nossa segunda temporada do Mulheres que Inspiram do Mulheres